Capítulo 19. Da vacância. Artigo 110. A vacância de cargo decorrerá de Inciso 1º. Exoneração. Inciso 2º. Demissão. Inciso 3º. Promoção. Inciso 4º. Transferência. Inciso 5º. Aposentadoria. Inciso 6º. Nomeação para outro cargo. Inciso 7º. Falecimento. Parágrafo 1º. Dar-se-á exoneração. Inciso 1º. A pedido do funcionário. Inciso 2º. A critério do prefeito, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão. Inciso 3º. Quando o funcionário não satisfizer os requisitos do estágio probatório. Inciso 4º. Quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. Parágrafo 2º. A demissão será aplicada como penalidade, e deverá ser precedida de processo disciplinar. Artigo 111. A vacância da função gratificada decorrerá de Inciso 1º. Dispensa pedido do funcionário. Inciso 2º. Dispensa critério da autoridade, a quem couber a designação. Inciso 3º. Destituição. Artigo 111. A vacância da autoridade, a quem couber a designação. Artigo 111. A vacância da autoridade, a quem couber a designação. Artigo 111. A vacância da autoridade, a quem couber a designação. Artigo 111. A vacância da autoridade, a quem couber a designação. Obrigado.